A partir das 10 da manhã o movimento é intenso e os clientes não param de chegar. Nesse estabelecimento são vendidos mais de 120 frangos no final de semana. Graças a Deus a gente foi um dos pioneiros. Começou com venda de frango assado aqui e a gente deu uma parada, mas depois a gente voltou, continuou e graças a Deus a nossa clientela aqui, como você presenciou aqui um cliente nosso que veio de longe comprar frango aqui conosco. O que a gente prima muito é pelo tempero que é produzido por nós mesmos aqui o tempero. O frango demora mais de duas horas para assar e em pouquíssimo tempo todos estão vendidos. Se quiser levar para casa essa delícia é preciso chegar cedo ou encomendar. Porque tem que almoçar ele todo domingo. É sagrado. É sagrado, porque é muito gostoso esse frango daqui. É a minha família que sempre gosta de comprar esse domingo porque às vezes não dá tempo para fazer outras coisas e fazer o frango assado é melhor. E o daqui é bom? É o melhor que eu já vi. Uma boa opção também é a entrega em domicílio que facilita a vida de quem quer ficar longe do fogão ou então quem não quer sair de casa e enfrentar filas nos restaurantes e churrascarias da cidade. Mas David é exceção e faz questão de comprar o seu frango assado pessoalmente. A gente já chega, já está assadinho, prontinho, só no ponto de botar na mesa para comer. E as crianças, hoje em dia, as crianças precisam comer bastante coisa assada para fugir da rotina. Nesse outro estabelecimento, além do frango assado, existem opções variadas na hora de compor o cardápio. A gente não trabalha também só com frango. A gente trabalha com misto, com costela suína, com picanha, com peixe recheado. Entendeu? Por isso que a gente tem essa clientela todinha. O preço médio do frango varia de 20 a 22 reais. Mas não faz diferença para quem já tem o frango assado no final de semana como tradição. Frango, o que você gosta? Rapaz, eu gosto do pescoço e do sobrebunda, que são os dois melhores pedaços. E é bom mesmo? Com certeza. Beleza.